E aí, mulheres, vindo o Kleber. Oxê, esse não tem título nenhum. Opa, opa. Rapaziada, vou falar pra vocês. Eu tô com um canal de longplay. O link vai estar aqui na descrição. Se você não for inscrito, se inscreve lá pra gente bater mil inscritos. E eu monetizar aquela desgraça. Opa, galerinha, Kleberiano aqui. E se inscreve nesse aqui pra nós bater cem mil, se você não é recrito. Tô pulando. Até o final do ano, bater cem mil e acabou. E eu me aposentar nunca mais soltar vídeo. 1h56 da manhã. Eu esqueci o horário. Nossa, meu vizinho deve estar assim, ó. Nossa, nunca recebi uma reclamação até hoje. Eu queria que já tivesse recebido. Então, eu acho que tudo bem. Eu acho que eles são velhos e tem problema de audição. Eles não escutam. Então, tudo bem. Vou aproveitar dessa deficiência deles, né? Hoje vamos ver o Reddit, gente, post, BR. Faz muito tempo que eu não abro. Twitter e eu estou muito bem. Tô pulando de... Não é Reddit, tu falou? De novo aqui. Ah, tá, é por isso. Para de pisar forte, cara. Tá de novo, velho. Parceiro é meu pau, que fica perto do meu cu e não me come. Caralho, mano. Eu vou usar muito isso, cara. Nossa senhora, parceiro é meu... Parabéns, Kleber. Você viu um man do 2022, 2012. Pau que fica perto do meu cu e não me come. Porra, gente boa ele, né, cara? Ele fica do ladinho do cu ali e não come, cara. Se ele quisesse comer, ele conseguia. Quer dizer, pior que não, né? Porque o meu pau é pequenininho, não dá para enfiar meu pau no meu cu. Dá para enfiar o pau no meu cu. Cara, eu tenho certeza absoluta. Não dá, mano. Não dá para botar na boca, imagina na bunda. Se eu pesquisar enfiar pau no próprio time do Google, vai aparecer alguém que conseguiu. Vai aparecer. Vai aparecer. Porque o pessoal é criativo. Pra fazer essas atrocidades, eles são criativos. Então não vou nem pesquisar. Cara, tinha um cachorro dirigindo ali, cara. Pô, até o cachorro está olhando para a bunda da mulher. Olha só que safado. Pô, isso aqui é muito aqueles meme de tiozão, né, cara? Como é que ele está olhando para a bunda da mulher sem que o... Ele está vendo a pessoa de frente. Está indo para o piquito, se eu for. Em 2010, sei lá, foi difícil explicar para ela. Isso não é desculpa, tá? Isso não é desculpa. Porque ele podia muito bem ter focado no cachorro. Mas ele preferiu focar no rabo de outra mulher na rua. A esposa dele fez certinho em bater nele. Mas que rabo, hein, cara? Espero que a Rebeca não veja esse vídeo. Homens que nunca se falaram em um raio de 100 metros após escutar. Tem como me ajudar a empurrar o carro? Óbvio, óbvio. Óbvio. Exatamente assim. Caralho, cara. Exatamente, tá assim. Acho que o Kleber nunca empurrou um carro na vida dele. Algumas vezes... Kleber, eu tenho uma cara de boy, né, mano? Comigo, cara. Uma vez eu estava andando por uma avenida, eu estava a pé. Aí o carro do cara foi e morreu. Mano, não passou 10 segundos. Eu já estava lá assim, ô, amigo, quer ajudar? Eu vou empurrar, quer ajudar, quer ajudar, quer ajudar. Aí já juntou dois também junto comigo. A gente ajudou o cara, tá ligado? Os homens se unem nesses momentos, né, cara? Eu acho que é para poder mostrar sua força. Força de união, força de camarada. Eu, o blusão, sou o cara mais normal de São Paulo. Aqui só tem gente esquisita. Caralho, que verdade, cara. Mano, o blusão não é a pessoa mais estranha da foto, cara. Pela primeira vez, olha aí. O São Paulo é esquisito mesmo. Pô, desculpa aí. Eu sei que eu falo muito de São Paulo aí. Tem um público gigantesco aí em São Paulo. Mas, porra, cara, tem uma galera estranha. Não é todo mundo, não estou generalizando. Mas, porra, tem um pessoal estranho. Na liberdade ali só tem coisa esquisita na liberdade. Tem coisa esquisita. Que tá lá na liberdade. Bora, todo mundo canta aí. Igualzinho. Isso aqui me lembrou uma parada que eu quero compartilhar com vocês nesse exato momento. Esse vídeo chegou para mim hoje no Instagram. Um inscrito me mandou dizendo. Tá feliz, Kleber? Aprecie. Ai, Bolsonaro, goza em mim, goza, Bolsonaro. O que foi que eu fiz? Era só um vídeo provando comigo. Pra que eu tinha que proferir aquela frase? Esse cara daqui de trás, ele ficou muito puto. Olha só. Ai, Bolsonaro, goza em mim, goza, Bolsonaro. Olha lá, ele ficou puto. Ele ficou muito puto, cara. Eu queria ter esse nível de espreendimento social, cara. Ai, caralho. Mano, imagina o pessoal todo fudido no metrô. É metrô ou ônibus isso aqui? Eu gostava desse mesmo do canal, mano. Esse cara aí. Ah, mudou nano. Minho me mudou nano. Não sei. Eu gostava desse tempo. Esse tempo era bom. Bons tempos. Saudades de Léo. Passo longe dessas coisas. O pessoal todo fudido, indo pro trabalho, né? Ou voltando, cansado. O cara mandou. Ai, Bolsonaro, goza em mim, goza Bolsonaro, velho. Sigam ele lá, ó. Gabiru, resenha. Ele merece seguidores. Ele merece. Pela vergonha que ele passou, né, cara? Eu não teria essa coragem, cara. Eu não teria essa coragem. O pessoal todo me marcando. Caralho, cara. Eu acho que esse vídeo vai me perseguir durante um tempinho, hein? Hum, churros. Me gusta doce de leite. É bom, é bom, é bom. Eu tenho vontade de comer outro. Porém, o segundo churros não terá o mesmo gosto que o primeiro teve. Como diria Schopenhauer, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Caralho. Puta filosofia, hein? Isso acontecia muito quando eu ia comer um arrozinho com frango. Tu é doido. Mas eu gostava de fritar o frango. Aí ficava aquele olhinho, né? Ela botava só um pouquinho de óleo, assim, em cima do arroz. Aí eu mexia. Aí ficava o arroz todinho com gosto de óleo de frango. E era bom demais. Aí eu pedia pra ela botar. Aí eu comia. Quando eu terminava de comer, eu ficava. Será se eu peço outro? Porque... Eu pedi outro. Não será o mesmo gosto do primeiro. Infelizmente. Aí eu pedi pra botar outro. Ela botava, eu comia. Já não é. Realmente já não era aquele sentimento que outrora eu senti. Puta reflexão agora. Mas é verdade, cara. É verdade. É assim, não só pra churros, né? Pra muitas coisas. Tipo... Nossa! Eu quero muito ganhar aquele console. Quando eu comprar aquele console, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Aí o console chega, passa dois dias. Tá ligado? Vocês querem ovo, rapaziada? Já tá se sentindo igual você estava antes. Vazio. Ou então comida é assim mesmo, pô. Caralho, hoje é sábado. Eu vou pedir uma pizza, uou. Aí tu come a pizza e aí depois... Bum. Vazio existencial de novo. A vida é uma constante necessidade de suprir o nosso vazio. É exatamente isso. É por isso que eu vi batendo punheta. Exatamente isso. Que tristeza. Nada mais... Perfeito, perfeito. Me alegra. Todos os meus dias são iguais. Eu não tenho mais forças pra levantar da cama. Ô, gado, isso não é uma piada pro vídeo. Por favor, me ajuda. Você é meu editor. Você é meu amigo. Só você pode me tirar desse fundo do poço. Enfim, a gente vai continuar aqui, olha só. Tutorial de como ganhar skin num Valorant rápido e fácil, sem vírus, logo abaixo. Primeiramente, tu vai dar um boa noite bem safado. Oi, gente. Boa noite. Aí depois, quando começar o round, tu já mete aquela. Alguém me dropa em skin de Vandal? Aí quando o cara dropar, tu já mete aquela também. Muito obrigado, meu cria-fecho. Mano, eu queria ter esse super poder. O cara é foda, o cara é foda. Eu queria ter esse super poder só pra trollar os caras, velho. Caralho, mano. É muito igual de mulher, cara. Como que ele adquiriu essa habilidade? Muitos anos de experiência. Será que eu consigo? Porque a voz dele é grossa. Não consegue não. A gente vê pelo Duk Duk. A voz da mulher é uma cebozeira. Parece que as mulheres usaram 20 anos de cigarro pra adquirir aquelas vozes. Caraca, eu consigo? Não consegue não. Adquirir essa habilidade, desenvolver isso? A voz da Natsuki que eu diga, né? Cara, parece uma voz de uma Loli. Cara, parece uma véia de 70 anos que já jogou o pulmão dela fora. Tanto cigarro que fumou. Estava ali a garotinha de cabelo rosa com uma camiseta daquele emoji envergonhado. Ela vestiu a camiseta e foi assim que ele ficou destruindo. Então foi assim que surgiu esse meme, galera. Essa é a origem do meme. Meme não, né? Esse emoji. Essa é a origem do emoji, galera. E não, eu não coloquei essa imagem aqui só como uma desculpa pra usá-la na thumb. Não coloquei não, tá? Ainda bem que ele falou que não foi. Inclusive, essa imagem aqui eu recebi graças a um inscrito. Deixa eu ver se eu acho o nick dele aqui. Os caras ficam enviando as coisas pro Kleber agora. Foi o memes tipos de carinhação. Ele marcou e disse, no próximo vídeo, use isso aqui de thumb. Caraca, que safado. O banco e o Kleber, dessa vez, ele não colocou nem a cara dele, mano. Filha da puta. Ele botou só realmente, só isso. Ele botou só o meme mesmo dessa vez, pô. Então eu estou usando. Muito obrigado, tá? Garantiu o prato cheio na minha mesa hoje. Garantiu o pão. Eu sempre me esqueço do que é feita a sua casa, senhor Pig. Ela é feita de tijolos. Não é de palha? Tijolos. Eu nasci pobre, mas não nasci outra. Ah, peraí, é porque ele é um lobo. Ah, me explique, Kleber, me explique. Eu não entendi a piada. Por favor, me salve da minha existência. Por favor, eu não tenho entendido o meme. Me explique, vá. O porquinho, né? Os três porquinhos. Olha a referência. Olha que legal, hein? Mas isso não muda o fato de que eu vou matar amanhã às três e quinze da tarde. Não, pois é. Eu vou soltar um fogo e usar as três e quinze. Hoje. É hoje, né? É hoje. Meu Deus do céu. A porra! É o Vedita Rabudo. Fizeram isso como? Com impressora... Eu queria. Impressora 3D. Galera, olha só. Oportunidade de ouro pra vocês aí, ó. Esse poder está na mão de vocês. Vocês podem colocar o Vedita Rabudo nessa estante, ó. O cara tá pior com o mendiga agora, mano. Ok. É só me enviar lá... Decepidão, boi. Lá na caixa postal, tá? Essa aqui é a caixa postal. Decepidão. É só me mandar lá. Vai que alguém envia o Vedita Rabudo, não é verdade? E eu vou abrir um vídeo lá no canal Kleberiano. Agora eu vou fazer vídeos de caixa postal lá no Kleberiano. Então você... Eu vou comer pão. Você quer pão, rapaz? É pão com ovo? Pode colocar o Vedita Rabudo nessa estante, tá? Só depende de vocês. Momento patrocínio. Não é nada. Bora pro vídeo. Coisas que eu mais disse essa semana. Obrigado. Por favor. Te amo. Todo mundo consegue meter um jeito de... Se quiser sim, mano. Se quiser sim, mano. Se quiser sim, mano. Se quiser sim. Mas nem todo mundo consegue ser bodybuilder. Se quiser sim, mano. Mas antes ali, você já... Ali antes de subir, você já mostra o shape. Se quiser sim, mano. Se quiser sim. Eu só vejo um monte de gente com raiva desse meme aí. Sabe o que eu tenho a dizer pra vocês? Se quiser sim, mano. Sim, é resposta pra tudo, cara. Tá ligado quando aquela pessoa vem desabafar contigo e tal? Nossa, mas eu gostava tanto dela. E ela me traiu com um negão. Não sei o que, não sei o que lá. Aí tu manda só o... Porra, que merda, hein, cara? Porra. Aí é foda, hein? Eu já falei, porra. Para de pingar olho na minha coxa, porra. Já teve um cara que ele... Perguntar por que ele não tá indo pra academia. Ele começou a dizer que a avó dele tinha morrido, porra. E eu falando é foda, porra. Não, mas ela foi uma segunda mãe pra mim, tá ligado? Porque ela me criou desde pequena e eu é foda, bicho. Não, bicho. Mas o mais ruim era ver ela no hospital. Sofrendo do jeito que ela tava fazendo. É foda, mano. E ele continuou. E eu já tenho falado é foda três vezes. E eu só lembrei do meme. Tipo, não tenho vindo na minha cabeça essa porra. Mas toda vez que eu... A minha resposta era sempre... É foda. A pessoa manda um... E realmente... Puta de um textão aí, tu. Pô, aí é foda, hein, cara. Pessoa te trata mal pra caralho. Aí temos duas opções. Tratar ela mal também pra ela sentir na pele. Ou tratar ela super bem pra ela se sentir mal. Se tu tratar ela super bem, ela não vai se sentir mal. Pessoas que... Ela nem vai entender. Ela nem vai entender. Tem que tratar mal da mesma forma. Tipo... Já é uma coisa que eu me acostumei. Se a pessoa me trata de um jeito, eu tratar ela do mesmo jeito. Se eu tratar outras mal, eu não vou me sentir mal, tá ligado? Só vai ser otário. E mesmo assim, não dá em nada, tá ligado? A melhor opção que não tá aqui é se afastar. Se a pessoa te trata mal, ela não te merece. Se afaste, a melhor coisa que tu pode fazer. O gosto musical do cara versus a aparência do indivíduo. Porra, cara. Literalmente eu, cara. Literalmente eu, velho. Eu sou muito fã de Nirvana e de Heavy Metal. Mas a minha alma... Tá armada para a cara do sucesso. A minha aparência de verdade, de metaleiro, está dentro de mim. Na minha essência e não na minha aparência. Na minha aparência, eu, na real, não sou metaleiro, pô. Pois é, olha a minha roupa. Olha a minha aparência. Escuta um barão da pisadinha. Um barão da pisadinha é bom, hein, mano? Escuta o metal. Por dentro, eu sou viking, tá? Um Zé Vaqueiro, um Jean Gomes. Oxe, traga. Tá, tem um viking dentro de mim. Não! Eu sou... Ah, não, meme de LOL. Explica uma coisa. Como que controlar bolas faz de você alguém especial. Ah! 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 Tadinho do Brown. Nossa! Torção testicular, cara. Pô, foi bom o meme, cara. Eu achei que ia ser uma bosta só porque é LOL. Mas foi muito bom, caralho. Ai, torção testicular. Mas tu tem noção que só quem entendeu esse meme aí é quem joga ligar o flash, né, Kleber? O pior é que isso daí acontece, né, com os caras, às vezes, né, de girar a bola. Tem gente até que já perdeu o ovo por causa disso, né, cara? O foda é que eu só tenho um, né? Então eu tenho tudo a perder. Eu não posso perder esse ovo. Tenho que cuidar dele com muito carinho. Porque se eu perder um ovo, eu tô fodido. E provavelmente alguém vai achar que eu não entendi, rapaziada. Mas eu já joguei sete anos de LOL na minha vida. Mas tem um ano e pouco que eu não jogo. O que acontece se eu perder meu ovo? Não vou mais produzir a testosterona, né? Vou ter que ficar tomando hormônio sintético pra... Vou tomar bomba. É isso que vai acontecer. Se eu perder meu ovo, eu vou ter que tomar hormônio. Esse doenteiro da onde que a testosterona é feita no saco, mano? Tu é burro, porra? Tu tá ficando doido? Comer pão... Mas assim, não necessariamente... É só o testículo que... Produz hormônio, tá ligado? A testosterona. Mas foda que realmente... É o maior produto da testosterona. Mas não exclusivamente. Porque mulheres também produzem testosterona. Cês sabiam dessa? Uai, play, porra. Testosterona por fora. Cês quepão? Agora eu vou aproveitar pra malhar pra caralho e virar bodybuilder, ó. Então vai valer a pena perder o ovo? É sério, realmente eu tenho um cuidado cauteloso com o meu ovo. Realmente eu tenho um cuidado a mais do que quem tem duas bolas tem, cara. Porque realmente eu tenho medo de perder, cara. Porque é a única coisa que me resta. Mas enfim, galerinha. Infelizmente é com muita tristeza no meu coração que eu vou finalizando mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado. O meu pau está no seu rabo. Valeu, falou, meu pau, meu teu avô. Deixa o seu gostei, seu pai e inscreve no canal, cadê de boca no meu pau. E lembrando que eu também tenho outros dois canais, que é o Kleberiano e o Kleberiano Games. Também tem minha coleção de roupas na loja, que vai estar na descrição do vídeo. E também tem minha caixa postal, olha aí minha caixa postal, ó. Me mande coisas lá, tá? Só não manda coisas criminosas, mas manda coisinha legal, manda... Eu tenho 3DS aqui, seria muito legal ter um jogo original de 3DS. Só tô falando, só tô falando assim, sabe? Tipo, não que eu queira, mas... Caramba, eu caixa posta pra ficar pedindo coisa, mano. Porra, seria muito legal, seria muito legal ter um jogo original de 3DS, tá ligado? Só tô falando assim, só tô falando, tá? Não precisa mandar, não. Porra, um Game Boy original também seria maneiro, né? Mas não ganhar um console, um Game Boy original, sabe aqui? Só tá falando tu, né? Game Boy? Só tá falando tu, né? Que tu não usa mais? Que era do teu pai, do teu primo, aí ficou ali do teu irmão mais velho. Mas não, só tá falando, né? Aí ele morreu, aí ficou lá pegando o mofo. Então, eu não morri, eu tô vivo. Eu vou aproveitar muito bem, então. Entendeu? Que horrível. Tchau, gente, tchau. Até a próxima. Bicho é miserável. Bicho é miserável demais, mano. Como é que pode? Como é que pode? Rapaziada! O canal de longplay tá aqui na descrição. Segue lá, vai, 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 vai. A via, a via, a via. Pra bater meu inscrito lá, rapidão, rapidão.